Amanheceu Chegou o jornal O meu cachorro foi buscar Joguei no fogo e observei Cada notícia se queimar Não quero mais saber Dessas histórias que acabam com o meu humor Já chega o que eu vejo na rua todo dia Tantos filmes de horror Desseguei o rádio pra não me lembrar E a televisão caiu do quinto andar Preciso tanto achar algum lugar Pra me esconder e poder relaxar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amanheceu e chegou o jornal O meu cachorro foi buscar Joguei no fogo e observei Cada notícia se queimar Não quero mais saber Dessas histórias que acabam com o meu humor Já chega o que eu vejo na rua todo dia Tantos filmes de horror Yeah Tomei um remédio só pra relaxar Não apaqui as luzes pra não enxergar Preciso tanto achar algum lugar Pra me esconder e não me encontrar Ah, oh, 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 ah Ah, oh, 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 ah Ah, oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL